Não se esqueça, sexta-feira, dia 3, 3 e meia da tarde, live super especial, cerimônia de abertura da BlizzCon 2017 com tradução simultânea para o português aqui no Codex, no canal do Twitch TV do Codex www.twitch.tv.lordmoess, onde a gente vai conhecer juntos e ao vivo a nova expansão de World of Warcraft então marca na sua agenda, já se inscreve no canal e se prepara que durante a live ainda vai ter sorteio de muitos brindes para quem está acompanhando Bem-vindos a uma edição de BlizzBlizz, seu programa de debate, World of Warcraft Faltam poucos dias para BlizzCon, poucos dias para anúncios da próxima expansão de World of Warcraft e chegou aquele vídeo que você estava aguardando há tanto tempo As previsões, o que será que nós podemos ver na próxima expansão de World of Warcraft em que nós vamos tentar analisar o que a Blizzard pode trazer para a gente na próxima expansão do jogo Antes de começar, deixa eu fazer um avivo que isso aqui não é baseado em nenhum vazamento porque até agora a gente teve milhares de vazamentos, mas nenhum deles parece ser real Isso aqui é baseado no que nós vimos em World of Warcraft até agora o que será que pode vir na próxima expansão Pode estar completamente errado, como pode acertar algumas coisas, como pode estar algumas coisas certas Mas vamos lá porque esse vídeo vai ser muito longo, porque é muita coisa para a gente falar A próxima expansão de World of Warcraft, as grandes apostas apontam para ser uma expansão voltada para os mares do sul O que são os mares do sul para quem não conhece? Literalmente, são as regiões que ficam ao sul do mapa de Azeroth entre Kalendor e os Reis do Leste que são compostas por diversas ilhas espalhadas por aqueles mares Porque em World of Warcraft, no mundo de Azeroth, a gente não conhece, não foram mostradas ainda poucas regiões do mapa A única região que a gente ainda não viu no jogo de World of Warcraft são literalmente essas ilhas do mar do sul É claro que a Blizzard pode chegar e do nada mostrar Não, a gente vai mostrar para vocês o outro lar da Azeroth que a gente nunca ouviu falar Ou um continente que estava escondido, estava ali no meio, só que ninguém viu Ela pode surpreender todo mundo Mas pelo que a gente sabe da história Pelo que a gente sabe do mapa O único local que falta ser apresentado seriam os mares do sul A grande questão é como seria essa expansão E tudo aponta que a gente vai ter uma expansão falando sobre cultiras, trolls, nagas e Old God O final de World of Warcraft Legion, que nós já sabemos como vai terminar aponta para uma grande reformulação do mundo A alma titânica de Azeroth, ela está ferida e ela está sangrando E esse sangue, ele tem imenso poder e pode modificar totalmente o mundo de Azeroth E aí entrariam as nagas As nagas seriam as grandes antagonistas, os grandes vilões da expansão junto com os Old Gods Também existe muita especulação, por que a próxima expansão não é sobre os Voids Afinal de contas, depois da derrota da legião, eles são nossos inimigos Só que os Voids, nós não sabemos exatamente o que são os Voids A gente não sabe nada sobre os Voids Lords A Blu de chegar e já colocar uma expansão com os Voids Lords seria muito estranho Porque ela não teria aquela ligação Por que eles são perigosos? O que eles podem fazer? O que eles querem? Ninguém sabe Então como seria essa expansão? Seria uma expansão que a história teriam as nagas como antagonistas Teriam os Old Gods E o Void, ele participaria por trás O vazio participaria como inimigo A gente teria uma história completamente diferente Só que no final nós descobriríamos que na verdade tudo estava sendo manipulado pelo Void E aí a gente começaria a entender um pouco mais como eles agem, como eles trabalham Inclusive os Old Gods Na realidade, o foco da expansão seria outro Seria o combate entre a Aliança e a Horda Há muito tempo a Blizzard fala que ela quer trazer de volta esse embate entre as facções Mas toda hora tem um grande inimigo que a gente tem que enfrentar E a gente não pode lutar um contra o outro Foi o Arthas, foi o Asa da Morte Foi Draenor, foi a Horda de Ferro, agora a Legião Chega uma hora que a gente tem que entrar em combate porque esse é o centro do World of Warcraft Então essa expansão seria uma expansão voltada para a guerra entre a Aliança e a Horda Mais ou menos o que a gente viu lá em Stormheim com a Sylvanas e o Kungen Aquilo seria o prelúdio da próxima expansão E o que que aconteceria? Durante a expansão teria muita batalha, muito embate das facções Só que no final nós descobrimos que estavam sendo usados Os Void Lords, os Old Gods estavam manipulando a gente para fazer o que eles querem Para enfraquecer nossas forças e aí eles invadirem Por isso a expansão seria voltada para duas ilhas importantíssimas Kultiras e Zangalar Kultiras é o reino da Jaina Que depois da morte do seu pai Ninguém sabe o que aconteceu, quem está comandando O que está acontecendo nesse reino E é um dos reinos mais importantes da Aliança É um dos reinos humanos mais poderosos, mais fortes Que desde o Warcraft 3 a gente não tem ideia de onde ele está, o que ele está fazendo E por outro lado nós temos a Ilha de Zandalar Onde vem os Trolls Zandalares Que é o grupo de Trolls, é o clã Troll mais forte, mais poderoso Mas que desde o Cataclisma também está acontecendo alguma coisa na ilha que mudou os Zandalares Porque no Vanilla os Zandalares eram nossos aliados E de repente eles se tornaram nossos inimigos e querem destruir todo mundo Mas por quê? O que aconteceu? Então o que nós teríamos? Nós teríamos a Aliança indo para Kultiras Para ver o que está acontecendo em Kultiras E ali seria o hub da Aliança Enquanto a Horda iria para Zandalar E ali seria o hub da Horda E aí nós teríamos o embate entre as facções As forças lutando para conquistar as outras ilhas Para conquistar o resto da expansão E aí nós chegamos, quem seriam os inimigos da expansão? A luta entre as facções seria grande parte da história da expansão Mas nós também teríamos inimigos tradicionais Que seriam as Nagas e os serventes dos Old Gods Não foi à toa que a Blizzard feriu a titã Azeroth em Silithus Parece que ela queria apontar na volta dos Old Gods O sangue de Azeroth, o sangue dos titãs Talvez consiga trazer de volta todos aqueles Old Gods Que estavam mortos de volta à vida Então nós teríamos não só o Enzot Mas talvez o Kittun que fique exatamente em Silithus E talvez o Yogg-Saron voltando com força total Manipulando todas as forças Tanto a Aliança quanto a Horda E jogando os seus lacaios para atacar Todas as regiões do mundo de Azeroth E nós veríamos as Nagas e os serventes dos Old Gods Trabalhando juntos para derrotar Para destruir todo o mundo Todas as raças vivas do mundo E essa presença ficaria mais forte À medida que os pets que a história fosse sendo contada Ela começaria com o embate entre a Aliança e a Horda Para descobrir Olha, o que aconteceu com o Tiras? O que aconteceu com o Zandalar? E à medida que a expansão vai avançando A gente vai descobrindo que na verdade Tem algo muito mais sombrio por trás As Nagas que estão atacando Na verdade, elas estão com objetivos muito mais traçoeiros E os Old Gods estão manipulando os líderes Estão manipulando as facções Para entrar nessa guerra Enfraquecer todo mundo E eles poderem conquistar todo mundo Os grandes protagonistas Os personagens principais da expansão seriam A Sylvanas O Gain O Anduin Talvez o Raphion E, é claro A Rainha A Shara A líder das Nagas Que seria a vilã final De toda a expansão E o caso esqueci Como uma das protagonistas da nova expansão É claro A Jaina Proudemur Que é personagem que está na arte Oficial na BlizzCon Para o World of Warcraft Desse ano E é interessante Que vai ter um painel Na BlizzCon Chamado Girl Power O Poder das Mulheres E na nova expansão Nós teremos como protagonistas A Jaina A Sylvanas E a Shara A Rainha das Nagas O que tem tudo a ver Com esse painel Com esse Girl Power Que a Blizzard vai falar Durante a BlizzCon Seria uma dica Da Blizzard pra gente Dois personagens importantíssimos Que eu não falei nisso A Lia e Turalha Vão voltar E vão ter uma participação Também muito importante Na história A Blizzard até já chegou A confirmar isso Na entrevista Que a gente fez aqui Mas o que mais nós teríamos Quais seriam as regiões Dessa nova expansão Seriam as Ilhas dos Mares do Sul Kutiras Zandalar Kezan Que é a Ilha dos Goblins Tel Abin Que é uma ilha que fica aqui Mais próxima a Kalindor Plunder Isles Que seria a Ilha dos Piratas E a Ilha de Riz Nós também poderíamos ter A Ilha dos Dragões Dragon Isles E talvez com uma participação Maior dos Dragões Mas a expansão Não ficaria só nisso Teriam as novidades Que claro São as maiores atrações São as novidades Dos novos sistemas Que a Blizzard traz Pra toda a expansão E aí a gente começaria Pela reformulação De algumas zonas Uma grande aposta Dos jogadores É que além de trazer Essas novas ilhas A Blizzard faria Uma reformulação Em algumas zonas Mais ou menos Como ela fez no Cataclisma Mas não seria Trão profundo Como no Cataclisma Seriam apenas Melhorias Ajustes Em algumas zonas Para os jogadores Fazerem mais quests Poderem explorar Aquelas zonas E essas zonas Poderiam participar Da história Porque imagina uma expansão Que não tem só As regiões Que foram apresentadas Que foram lançadas Quando chegou Mas que a região Westfall Que possa ser Tanaris Possa ser uma zona De leveling Só que completamente Diferente do que a gente Conhecia Com novos inimigos Com novas histórias E com essa tecnologia A Blizzard poderia trazer Essa reformulação Pra dentro do jogo Ela poderia literalmente Usar qualquer zona Do mundo Com uma zona De level máximo E também Com escalonamento De nível Aquela tecnologia Que foi usada Nas linhas de partidas Que os jogadores Podem fazer o leveling Em qualquer zona Agora seria trazida Pra todo jogo O jogador poderia fazer O level do personagem Do level 1 Ao level 100 Na zona que ele escolhesse Na região que ele quisesse Se ele quisesse começar Ali por Hills Bradford Hills Ele pode Se ele quiser começar Por Tanaris Ele pode E aí os inimigos As quests Se adaptariam Ao nível do personagem Porque aí o jogador Ele poderia escolher Aonde ele quer jogar Aonde qual história Ele gosta mais Pra subir os seus personagens E também Uma das grandes novidades Seriam as sub-raças Mas as sub-raças Seriam introduzidas De uma maneira Muito diferente Que os jogadores Estão pensando A Blizzard Ela não ia trazer Essas sub-raças Como se fosse Uma divisão das raças Não, olha Agora nós temos Os elfos Temos os elfos noturnos E temos também Os high elfos E os altaneiros Não é isso O que a Blizzard Vai fazer É uma reformulação Completa Na customização Dos personagens A próxima expansão Vai trazer opções Muito mais amplas De customização Do seu personagem Vai ter mais opção De cabelo Mais opção De cor de pele Mas não é só isso Aumentar o tamanho Do seu personagem Maior ou menor Mais opções De rosto Uma customização Todo o sistema De customização Muito mais amplo Em vez de colocar Não, vamos colocar Aqui Agora você vai poder jogar Com o Nightboard Só que o Nightboard Vai ser cinco caras diferentes E cinco cabelos diferentes Como é a maioria das raças hoje Não, você vai poder customizar Realmente os personagens Algo que a gente vê Muito em outros MMOs Que ela está trazendo Para o jogo Então o seu elfo sangrento Vai ser completamente diferente Daquele elfo sangrento Que você vê do seu lado Que não acontece hoje em dia Que todo mundo é muito parecido Porque tem muito poucas opções E dentro dessas opções De customização Seria possível Criar essas subraças Você poderia criar Um anão negro Literalmente Um Dark Iron Dwarf Um anão negro Dark Iron Você poderia fazer E aí nessas customizações Ela estaria também Essas novas subraças Nightborns Para a Horda E High Elves Altaneiros Para alianças Tauren De alta montanha Para os taurens Trolls andalais Para os trolls Que seriam trolls mais altos Os trolls já são altos Mas os trolls andalais São ainda mais altos Então dentro dessas opções De customização Você vai poder criar Um troll cinza Um troll marrom Um troll Às vezes Um troll marrom Não Um orc marrom Um orc vermelho Um orc verde Como você quer Ali que entrariam As subraças Do World of Warcraft Como nós falamos A expansão Vai ter A expansão seria As As regiões da expansão Seriam ilhas Como é que os jogadores Se locomoveriam Entre essas ilhas Nós já vimos isso Em Argos A Blizzard Ela sempre faz testes Antes de trazer As expansões Trazer novidades Para as expansões Mas nessa expansão As regiões seriam ilhas Como é que os jogadores Iam se locomover Entre essas ilhas Porque algumas dessas ilhas Seriam pequenas E outras seriam grandes Algumas das ilhas Teriam tamanho De uma região Já outras Poderiam ser muito menores E como é que a gente Ia chegar nessas ilhas Nós já vimos isso A Blizzard Deu pistas Muito fortes No Pet 7.3 Em Argos Como é que a gente Se locomove em Argos A gente tem uma nave Que a gente leva a nave Para uma ilha Para uma região E desembarca Exatamente como funciona O navio Mas talvez Esse sistema Iria um pouco mais Que o salão de classe O sistema de salão de classe Iria reproduzido Na nova expansão Com navios Os jogadores Teriam navios E eles utilizariam Esses navios Para viajar Entre as ilhas A grande dúvida é Os jogadores Eles iriam Literalmente Andar com os navios Pelos mares Ou o navio Se viria Exatamente Como vindicar Olha Eu estou aqui Aí meu navio Aparece aqui Eu desembarco Não Agora meu navio Está aqui Até porque A Blizzard Poderia trazer Toda aquela ideia Do salão de classe Só que com mais customização Trocar a bandeira Trocar o mastro Trocar os personagens Controlar os seus campeões Fazer tudo isso Dentro do seu navio Que serviria como salão de classe Na nova expansão E o que mais? Uma coisa que tem Muito debatido É que a Blizzard Ela poderia trazer Novas opções de combate Como assim? Hoje em dia Em World of Arcade O único combate que nós temos É entre jogadores Você encontra o jogador E enfrenta ele Seja com magia Seja com ataque melee Mas não tem nenhum outro tipo de combate Combate aéreo Combate montado Combate de navios E que na próxima expansão Ela poderia trazer Esses novos tipos de combate Para dar mais opções Para os jogadores Será que se a gente tiver Um navio Não seria interessante Ela criar um minigame De combate de navios? Não precisa ser nada Muito elaborado Olha o que a gente tem Está em World of Republic Em que os jogadores Têm naves Literalmente têm naves A casa dos jogadores É uma nave Que você customiza E tem uma maneira De você combater Os outros jogadores A ajudar os outros jogadores Ou combater NPCs PVE Como se fosse Uma mini dungeon Que você vai com a sua nave Destruindo os jogadores Não é nada muito complexo Não é nada muito complicado Mas é uma diversão Para você fazer Enquanto está esperando Uma raid Enquanto está esperando Uma dungeon Enquanto está esperando Seus amigos jogarem Você fica ali 5 ou 10 minutos E até muito divertido As invasões Voltariam Só que diferentes Em vez de nós termos Invasões De mundos dominados Pela legião Nós teríamos Invasões Das nagas E dos old gods Em regiões De World of Warcraft Imagina a Blizzard Pegar essa tecnologia Das invasões Só que agora Ela colocar Que alguma região Está sendo invadida Pelas nagas E os jogadores Vão ter que ir Até aquela região E derrotar Defender Das invasões Dos seus inimigos Então os jogadores Vão ter que ir Para Vento Bravo Vão ter para Ogrimar Onde forças das nagas Forças dos Void Lords Forças dos inimigos Estão tentando tomar A cidade E cabe aos jogadores Defendê-las E é mais uma maneira Da Blizzard Introduzir novas mecânicas Novos sistemas Divertido Para os jogadores A palavra-chave Da próxima expansão Seria Customização E variação Opções Para os jogadores Jogarem Se divertirem Dentro do jogo E as invasões Funcionariam muito bem Nesse sentido De que dessa vez A gente tem que defender O nosso mundo As invasões Dos nossos inimigos E uma outra novidade Que a Blizzard Pode estar preparando Para a próxima expansão E que está sendo Muito comentada Nas últimas semanas É que eles estão Preparando um sistema De tempo dinâmico Tempo De calor Frio Tempestade Nuvens Chuva Em que a Blizzard Poderia usar o tempo Para criar mais desafios Para os jogadores Então em vez de você Estar no mapa E quando está chovendo Ser apenas um efeito Cosmético Visual Em que você apenas vê Os pingos da chuva Caindo da sua frente Mas não afeta em nada O gameplay A partir desse sistema Ela poderia utilizar O tempo A chuva Para criar mais desafios Para os jogadores Então quando você está Numa área Que está chovendo Você teria muito mais Dificuldade para se locomover O seu campo de visibilidade Seria muito mais limitado Criando muito mais desafios Para os jogadores E assim O mesmo mapa Ele poderia funcionar De maneiras Completamente diferentes Dependendo do tempo Que estivesse passando Naquela hora Naquele dia Que o jogador Vai fazer uma quest E se a próxima dimensão Tiver como tema As nagas Que vem do mar E tem grande controle Sobre as águas Elas poderiam utilizar Esse controle Para criar tempestades Pelos mapas Para criar mais ameaças Para todos os jogadores Então quando os jogadores Foram fazer uma world quest Foram fazer uma invasão Eles poderiam chegar lá Um dia E estar tendo Uma grande tempestade Caindo raios Pelos mapas E quando as fans Fazer a mesma world quest No outro dia Estaria nevando Estaria um tempo Completamente diferente E se a gente pensar bem Esse sistema Já foi testado Pela Blizzard Dentro do World of Warcraft Em uma das contendas Da taverna A Bacia Arate Ela está nevando E quando está Essa neve Os jogadores Eles têm um campo De visão Muito mais limitado Do que o normal Então a Blizzard Já testou Essa tecnologia Só que agora Para a próxima expansão Ela ampliaria isso Para ser utilizada Em todos os mapas Além de criar também Um novo tipo De dia e de noite Sendo que a noite Fosse muito mais escura Mais ou menos Como era o World of Warcraft Antigamente Criar mais opções Para os jogadores Criar mais desafios Para os jogadores Utilizando os efeitos Do tempo Sol Nua Escuridão Tempestade Chuva Granizo Neve Ventania Seria muito mais Seria muito mais Ambientação Para os jogadores Dentro do World of Warcraft Míticos As Dungeons Míticas Foi um sucesso Absoluto Talvez um grande sucesso Do World of Warcraft Legion Elas voltariam Na próxima expansão Só que ainda Mais foco Nas Dungeons Míticas Com um sistema De leaderboard De placar melhorado Em que você possa Ver quais são Os melhores tempos Do seu região Os melhores tempos Do mundo Os melhores tempos Do seu servidor Os melhores tempos Dos seus amigos E os jogadores Transformar as Dungeons Míticas Literalmente Num sistema de esporte Num sistema de competição Em que os jogadores Se sentam imbuídos A participar Daquele sistema Também teríamos Nas raids Não tem nenhuma informação Mas eu estou com o sentimento Que a Bíblia vai Atender ao pedido dos jogadores E vai trazer de volta As raids Míticas De 10 jogadores Por mais que ela fale Que é mais fácil Equilibrar para 20 players A gente sabe Que esse sistema Só com 20 players Quebrou milhares De guildas Tirou diversos jogadores Que teriam interesse Em jogar Dungeons Míticas Raids Míticas A fazer Porque não encontram grupos Mesmo que funcione Muito bem Hoje em dia Funciona bem Para um grupo mínimo De jogadores Ela trazendo de volta As 10 mails Míticas Raids Míticas Ela abriria de volta Um leque Mais opções Para os jogadores Que literalmente Só não conseguem Fazer raid Míticas Porque não tem um grupo De 20 amigos E não querem entrar Naquela guild Eles querem jogar Com seus amigos Então eu estou sentindo Que ela vai atender E finalmente vai perceber Que tem que trazer de volta Esse sistema E as World Quest Voltaria com força total Só que agora Espalhadas por todos Os mapas do mundo Sabe como? Lembra quando eu falei Que a Blizzard Colocaria um sistema De escalonamento Espalhado pelos mapas Em que os jogadores Poderiam escolher Em que zonas Eles querem Ou para os seus personagens Com o sistema De escalonamento Ela pode colocar A World Quest Em qualquer mapa Que a dificuldade Para enfrentar Aqueles inimigos Você estando No level 110 Ou no level 120 Vai ser a mesma Então se ela colocar Uma Quest Que ela precisa De 10 cabeças De javalis Lá em Felwood Quando você estiver No level 120 E for fazer essa Quest E tiver um amigo Fazendo o level No level 50 A dificuldade Que você vai ter Para derrotar Aqueles inimigos Vai ser a mesma Do seu amigo No level 50 Porque para você O inimigo vai ser No level 110 Para ele Vai ser no level 50 E com isso A Blizzard pode colocar World Quest Em qualquer lugar Do mundo Sabe aquelas World Quest Que vão matar Um mob raro Ela pode colocar Para uma World Quest Para matar um mob raro Lá no meio De Tanaris Porque o mob raro De Tanaris Que é level 40 Quando você chega lá Com seu level 120 Para você Ele vai ser level 120 Então ela vai poder Colocar esses World Quests Em qualquer lugar E ainda vai poder Colocar a invasão Tanto das Nagas Quanto das Forças World Bodes como World Quest Para a gente poder defender Essas regiões Contra os inimigos E o sistema de artefatos Pelas informações Que nós temos Ela não deve levar O sistema de artefatos Para a próxima expansão Só que por um lado O sistema de artefatos Funcionou muito bem Durante a expansão Como um novo sistema De progressão Do personagem Acima do level máximo Um dos grandes problemas De World of Warcraft É que sempre que você Chegava no level máximo A única progressão Que o seu personagem tinha Era da guia Que ele conseguia E a Blizzard Ela sempre quis Criar um novo sistema De progressão Para que o jogador Sempre pudesse evoluir Se tornar mais forte Independente da guia E foi por isso Que ela criou O sistema de artefatos Na próxima expansão Ela não deve continuar Com o sistema de artefatos Só que ela deve pegar Esse mesmo sistema E colocar em alguma outra maneira Seja um tipo de buff Que você vai poder pegar O sangue de Azeroth E tornar o seu personagem Mais forte Só que para isso Em vez de pegar O poder de artefatos Você vai poder pegar O poder de Azeroth E você vai pegando Esses itens Que você vai acumulando E vai deixando O seu personagem Cada vez mais forte Vai upando O seu personagem E talvez Uma trilha de talento De Titã Ou Pet of the Tide Ou algo similar Ou talvez Utilizar esse sistema Não para arma Mas talvez Para um anel Talvez para uma armadura Algum tipo de sistema Inspirado nos artefatos Deve voltar Deve ver o retorno Na próxima expansão Porque de certa maneira Ele foi um sucesso Ele funcionou O grade excessivo O RNG excessivo Foi o que atrapalhou Mas a função Que ele deveria ter Dentro do jogo Ele desempenhou Os jogadores Sempre tiveram Algum objetivo A mais A alcançar Para evoluir Um sistema de evolução Paralelo Para os seus personagens Que não seja a guia Então ela deve trazer Isso para o jogo E o PVP Acho que já passou Da hora De trazer Novos Battlegrounds Os últimos Battlegrounds Que entraram em World of Warcraft Foi em Mist of Pandaria Foi há duas expansões Atrás Já passou da hora A arena Já está bom de arena Não precisa mais arena Traz Battlegrounds Até porque é onde os jogadores Gostam de fazer PVP É onde está A grande gama de jogadores Gostam de invertir Naqueles Battlegrounds Porque é mais rápido Mais fácil até de fazer Então devem vir Novos Battlegrounds Acho que já passou Da hora de colocar Novos Battlegrounds As contendas Dos Battlegrounds Mostraram Que se ela puder Modificar os Battlegrounds Existentes Tem muito interesse Em fazer Battlegrounds Contanto que tenha Ideias novas Mesmo que sejam Novas contendas Que agora tenham Contendas todas as semanas Tem que trazer Novos Battlegrounds Para o jogo Então a próxima expansão De World of Warcraft Seria voltada Para os Mares do Sul Em que nós teríamos As Nagas E os Void Lords Invadidos Mas na realidade O foco inicial Seria da guerra Da Aliança e da Horda Em que a Aliança Teria que ajudar O Reino de Cotiras E a Horda Teria que ajudar Os Andalares E depois eles descobrissem Que na verdade Eles estão entrando em guerra Porque os Old Gods Estão manipulando Junto com as Nagas Para enfraquecer os dois E tentar conquistar O mundo de Azeroth Então nós teríamos Embate Entre as duas facções Um grande foco Entre guerra de facções Mas também Com os inimigos Com a Rainha Jara Com as Nagas E a volta dos Old Gods Para a Blizzard Começar a contar A história do vazio Começar a contar Quem eles são Qual é a participação deles Por que eles são importantes Dois personagens Importantíssimos Que eu não falei nisso A Lia E a Turalha Vão voltar E vão ter uma participação Também muito importante Na história A Blizzard até já chegou A confirmar isso Na entrevista Que a gente fez aqui E as palavras-chave Da próxima expansão De World of Warcraft Seriam Customização Onde os jogadores Teriam muito mais opções De customização Dos seus personagens Incluindo as sub-raças Customização Dos seus navios Que seriam O seu salão de classe E diversificação Em que os jogadores Teriam muito mais opções De como jogar O seu World of Warcraft Participando das invasões Para defender as regiões Dos ataques das Nagas E dos Old Gods As World Quests As Dungeons Míticas As Hydes O sistema de batalha De navios Em que os jogadores Poderiam escolher Como eles querem jogar Como eles querem se divertir No seu World of Warcraft Mas e vocês? O que vocês acharam Dessas novidades Desses sistemas Para a próxima expansão De World of Warcraft Vocês acham Que a história da expansão Vai ser mais do SUS? Nós teremos As Nagas Os Old Gods As Jânes A volta do conflito Entre as facções Da Aliança e da Horda Ou vocês acham Que vai ser Alguma coisa Completamente diferente? Dessas novidades Qual vocês acharam A mais interessante E vocês mais gostaram? Qual delas Vocês acham Que vai ter Na nova expansão? E qual delas Vocês acham Que não vai ter? Vocês odiaram Ou vocês acham Que vai ser Uma coisa Completamente diferente? O que vocês acham Que a gente vai ter Na próxima expansão Deixe comentar Eu estou aqui Para saber a opinião De vocês Sobre o assunto E não se esqueçam Sexta-feira Dia 3 A partir das 3 e meia da tarde Uma transmissão Super especial Da cerimônia de abertura Da Miscom Transmissão Da cerimônia de abertura Da Miscom Com tradução simultânea Para o português Aqui no Codex Codex Muito obrigado Por assistir nan fisi de abertura E aí As notificações